Dai Jani diz o seguinte, o tema do meu TCC é sobre o uso de jogos e recursos tecnológicos para ensinar matemática. Como delimitar esse tema? Vamos lá. Primeira coisa, aliás, a Elaine, que é nossa orientanda do TCC Agora Vai, ela tem uma proposta muito semelhante, porém em outra área. E a orientação que eu dei para ela, eu vou dar para você. Você pega a BNCC, vê uma habilidade da BNCC e quais jogos ajudam a desenvolver, ajudam a ensinar aquela habilidade específica. Por exemplo, você está no segundo ano do ensino fundamental e você quer trabalhar o conceito de adição, subtração, multiplicação, enfim, aí tem que pegar a BNCC, vê aonde ela se encaixa e quais jogos existem ou quais jogos você pode criar. Lembrando que hoje tem várias plataformas que permite você criar o seu próprio jogo. WorldWall, por exemplo, você pode criar jogos. Tem um de questionário que as pessoas usam, tipo de quiz, tem um de quiz que usam bastante. Tem, tem vários que são jogos, jogos de programação, sabe? Depende da habilidade que você quer ensinar e como essa habilidade pode ser melhor aprendida através do uso de determinados jogos. E aí, a partir disso, você desenvolve o seu trabalho. Ó, a Elaine está até escrevendo aqui, ó. A Elaine, nossa aluna, está aqui, ó. Então, exatamente. Ela nomeou aqui até o código da habilidade que ela está investigando e os diferentes, e os jogos, né, que ajudam a aprender essa habilidade. A habilidade que vai do sexto ao nono ano do ensino fundamental, língua portuguesa, habilidade número 34, né? Então, ela está vendo quais são os jogos que ajudam os estudantes a chegarem nessa habilidade. E é essa a orientação que eu te dou. Você procura a habilidade e aí você tem ele bem delimitado, bem amarrado para fazer um TCC bem bacana, um TCC bem legal. Se você tiver a oportunidade de aplicar com os seus alunos, né, enfim, de repente comitê de ética, aí vem a parte burocrática da faculdade que não é nosso objetivo levantar essa lebre agora. Mas se você tem a oportunidade, por exemplo, de aplicar isso com os seus alunos, ver se eles tiveram um bom desempenho ou não, pô, isso pode te render até um mestrado, diga-se de passagem. E se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho e contribuir com a literatura na tua área. Ó, que interessante, Ivan. Eu fiquei viajando aqui, na verdade, eu já entrei na BNCC, nunca tinha entrado no de matemática, mas aí eu coloquei nos anos iniciais. Aí, por exemplo, aqui tem uma unidade temática que é a de grandezas de medidas, tá? Aí, em grandezas de medidas, tem medidas de comprimento, unidade não padronizadas e padronizadas, metros, centímetros e milímetros. Beleza? Olha só que interessante. Eu já tenho aqui objetivos específicos. Provavelmente, se eu for falar dessa habilidade que eu vou chegar agora, eu já sei até o que eu vou revisar no meu trabalho. Então, o que são as grandezas de medidas e quais são as medidas de comprimento? Já são capítulos de explicação. E aqui, ó, estimar, medir, comparar comprimentos de lados, de salas, incluindo contorno, aí polígonos, analisando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas. Aí vem metros, centímetros, milímetros e instrumentos adequados. Aí, você olhando isso aqui, será que existem... Aí volta, para os jogos virtuais ou para... Você volta. Mas o que eu achei interessante, quando eu olhei agora, era você falando, aí eu olhei e falei, nossa, você puxando da habilidade e fazendo, voltando, você consegue construir já toda a sua revisão de trabalho fora o aplicativo, porque você sabe que a habilidade que você escolheu, ela está dentro de um conjunto de saberes, no caso ali, era o conjunto de medidas, e numa unidade temática de grandezas. Tudo isso você transforma em material escrito, que é a parte também que você tem que fazer o trabalho. Sensacional. Exatamente. É isso. Quase que uma orientação completa aqui. Se o seu trabalho não sair agora, sai mais. É isso. Você está fazendo um projeto de pesquisa e ainda está com muitas dúvidas? Está gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então relaxa. Eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso eu estou aqui compartilhando hoje um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construí uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com o seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo. Seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado. e bora lá.